Olá, pessoal! Chegando aqui para mais uma das 200 dicas do Exame de Ordem, aqui dentro da matéria de Ética do Advogado e Estatuto da OAB, matéria fundamental para a sua aprovação no Exame de Ordem. Vamos tratar aqui nesse vídeo de uma questão sobre Direito do Advogado, principal tema para você ir longe no Exame de Ordem e gabaritar todas as questões da matéria Estatuto da OAB e Exame de Ordem. Matéria fundamental também para a sua vida como advogado, para você saber até onde você pode ir para enfrentar seus desafios dentro dessa profissão. Então, sem demora, vamos aqui para a tela, que a gente vai ver uma questão super interessante para você revisar esse tema de Direitos dos Advogados. Olha aqui o que o Exame de Ordem já cobrou sobre esse tema. O advogado Carlos dirigiu-se a uma delegacia de polícia para tentar obter cópia de autos de inquérito no âmbito do qual seu cliente havia sido intimado para prestar esclarecimentos. No entanto, a vista de seus autos foi negada. Pela autoridade policial, o fundamento de que os autos estavam sob segredo de justiça. Mesmo após Carlos ter apresentado procuração, ele apresentou procuração de seu cliente, afirmou o delegado que, uma vez que o juiz havia decretado sigilo dos autos, a vista somente seria permitida com autorização judicial. Olha que delegado, filho da mãe. Nos termos do Estatuto da Advocacia, é correto afirmar que então o advogado, com procuração nos autos, foi pedir cópia do inquérito, o delegado negou porque disse que esse inquérito estava em segredo de justiça e mandou-se pedir autorização para ter cópia lá para o juiz. Então, vamos lá para as alternativas. Letra A. Carlos pode ter acesso aos autos de qualquer inquérito, mesmo sem procuração. B. Carlos pode ter acesso aos autos de inquérito sob segredo de justiça, desde que esteja munido de procuração no investigado. C. Em caso de inquérito sob segredo de justiça, apenas o magistrado que decretou o sigilo poderá afastar parcialmente o sigilo, autorizando o acesso aos atos pelo advogado Carlos. Só o juiz que vai poder fazer isso. E D. O segredo de justiça de inquéritos em andamento é oponível ao advogado Carlos, mesmo munido de procuração. Então, o segredo de justiça é oponível ao advogado? Vamos ver lá quais são os direitos do advogado relacionados ao acesso aos autos. Olha lá, artigo 7º do Estatuto A.B., inciso 13. São direitos do advogado examinarem qualquer órgão dos poderes judiciários e legislativos ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não sujeitos a sigilo. Segundo, assegurado a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos. Então, processos em andamentos ou findos, você pode acessá-los como advogado, mesmo sem procuração, desde que não estejam sujeitos a segredo. Não estejam sujeitos a sigilo. Então, beleza. Chega um cliente no seu escritório para te dar uma causa cível sem segredo de justiça. Você precisa de procuração dele para ter acesso aos autos e obter cópia desses autos? Não, porque esses autos não estão submetidos a sigilo. Por outro lado, se os autos estiverem sujeitos a sigilo, você tem sim que pedir procuração do seu cliente. Vamos lá para o inciso 14. São direitos do advogado examinarem qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, auto de flagrante de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Então, independentemente se esse auto é de investigação ou não, você tem direito, sim, de ter cópia dele, mesmo sem procuração. Mas aqui, obviamente, é quando não tiver cláusula de sigilo. 15. É direito ao advogado ter visto dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou na repartição competente ou retirá-los pelos prazos legais. 16. Retirar autos de processo findo, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Veja aqui no 13 que o seu direito aqui, sem procuração, é de obter cópias e tomar apontamentos. Você não pode tirar o processo em carga e levar para o escritório. Só os autos de processo findo é que você pode tirar ele pelo prazo de 10 dias sem procuração. Aqui você só pode cópia e tomar apontamentos se os autos estiverem em curso. Se tiver uma ação em andamento, você não pode fazer carga e levar para o escritório o processo sem procuração. Isso vale para a investigação também. Então, na delegacia, você esfrega o artigo 7º, inciso 14, na cara do delegado, porque esse artigo te autoriza a tirar cópia até acesso de inquéritos sem procuração. Só que no caso aqui, da questão, os autos estão sujeitos a sigilo, inquéritos estão sujeitos a sigilo. Então, vamos lá para os parágrafos 10, 11 e 12 do artigo 7º, que ele vai falar melhor sobre essa questão do sigilo aí em inquéritos. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos do que trata o inciso 14, que é justamente o acesso ao inquérito. Inciso 14 é o acesso aos autos de investigação. Se eles estiverem sujeitos a sigilo, aí você tem que ter procuração, que é justamente a hipótese da questão. Na questão, olha lá, o advogado Carlos, ele tinha procuração e ele queria cópia do inquérito e ele tinha procuração. Então, o delegado não podia ter negado esse pedido dele pelo fato do inquérito estar em segredo de justiça. O fato do inquérito estar em segredo de justiça quer dizer que o advogado só pode ter acesso a ele mediante procuração. E o advogado aqui nessa hipótese, o Carlos, ele tinha procuração. Então, o delegado realmente violou o estatuto do OAB. Mas vamos lá nas outras questões. No caso, nos outros dispositivos. Parágrafo 11 do artigo 7º. No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de provas relacionados a diligências em andamentos e ainda não documentados nos autos, quando houver risco do comprometimento da eficácia, da eficiência ou da finalidade da diligência. O que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo o seguinte. Se o advogado chega lá na cara do delegado com a procuração e fala me dá cópia dessa merda aí, porque eu tenho que defender meu cliente, se o inquérito for sigiloso, o delegado tem que dar cópia. Só que, se ainda estiver em curso diligências investigativas, o delegado pode conferir o acesso ao advogado só aqueles documentos que já estiverem encartados lá na investigação. Ou seja, só os documentos produzidos a partir de diligências já efetuadas. As diligências em curso não precisam ser dadas pelo delegado ao advogado. Então, as diligências em curso podem ficar de fora desse inquérito e só depois que elas forem concluídas, essas diligências, é que elas vão entrar para os autos do inquérito e aí só depois disso é que o advogado vai ter acesso a elas. Então, se você chegar lá na cara do gol e o delegado estiver com a diligência em curso, você não vai ter acesso a essa diligência em curso, porque isso aí atrapalharia as investigações. Você só vai ter acesso às diligências já concluídas, já juntadas aos autos do inquérito. Isso se o inquérito fosse sigiloso, você só vai ter acesso a isso mediante apresentação de procuração. E o parágrafo 12 diz o seguinte, a inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14, que é do acesso ao inquérito, o fornecimento incompleto de autos ou fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo, implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício de defesa sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. Então, se o delegado ficar de graça, ficar vedando o seu acesso mesmo com procuração, ele vai responder cível, administrativo e criminalmente pelos prejuízos, ele vai responder por abuso de autoridade. Então, ele vai responder criminal e funcionalmente por esse abuso de autoridade. Então, voltando lá na questão, agora a questão ficou muito fácil. Vamos lá para as alternativas. Carlos pode ter acesso aos atos de qualquer inquérito, mesmo sem procuração? Não, aos inquéritos sigilosos, ele só pode ter acesso mediante procuração. Então, não é a qualquer inquérito. B. Carlos pode ter acesso aos autos de inquérito sob segredo de justiça, desde que esteja munido de procuração no investigado. Correto. Se o advogado chegar lá com procuração, não importa se o procedimento é em segredo de justiça ou não, ele tem que ter acesso. É o que diz lá o inciso 14 do artigo 7º do Estatuto da OAB, complementado pelos seus parágrafos. Então, gabarito dessa questão aqui, alternativa B de bola. Muito importante esses incisos aí, 13 e 14 do artigo 7º, e os parágrafos 10, 11 e 12 do artigo 7º. Então, com esses detalhes aí, você já viu qual que é a regra. A regra é, se o processo não for sigiloso, qualquer advogado pode ter acesso para obter cópias de qualquer processo. Se o processo for sigiloso, você só vai ter acesso mediante procuração. Retirar em carga por 10 dias processo sem procuração, só se for autos já findos, já terminados. Autos em curso, você só vai ter direito a cópias e apontamentos sem procuração, tá? E aí, se o delegado ficar de graça, vai responder por abuso de autoridade de forma funcional e criminalmente. Então, com esses detalhes, a gente encerra essa dica aqui com essa questão fundamental do exame de ordem sobre direitos do advogado. Sucesso na sua prova, até a próxima dica. Grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma